Olá, para você que acompanha o portal Real Time 1, a Câmara dos Deputados aprovou por 449 a 12 o projeto de lei que institui o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. A matéria segue agora para a sanção presidencial. O valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750,00, a serem pagos tanto em hospitais públicos quanto em privados. O texto estabelece ainda que o piso da categoria será ajustado com base no índice nacional de preços ao consumidor, o INPC. Agora, se você quer saber mais detalhes e informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro da política, do dia a dia ou da economia, já sabe onde encontrar. É só acessar o portal realtime1.com.br, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos curta nas nossas redes sociais.